Presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, um grande defensor do meio ambiente, um grande parceiro que está aqui presente conosco e presente remotamente também, encontram-se os deputados André Quintão, deputado Fernando Pacheco, deputado Mauro Tramonte e deputado Sávio Souza Cruz. A presidência nos termos do paráforo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Destina-se à reunião a realização da Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, número 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os seus secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia Legislativa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nessa edição do Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre sua gestão em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. Foram convidados para essa reunião a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e de Recursos Hídricos e a Comissão de Minas e Energia. A presidência registra e agradece a presença da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Marília Carvalho de Melo. A presidência também registra a presença do diretor do Instituto Geral de Floresta, diretor-geral, o senhor Antônio Augusto Melo Malar, também presente o senhor Anderson da Silva de Aguiar, subsecretário da Subsecretaria de Regulização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, também presentes. Encontra-se conosco o cara colega, deputado Carlos Pimenta, membro dessa comissão, um grande parceiro dessa presidência, que tem feito um excelente trabalho na proteção do meio ambiente. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e à convidada que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Marília Melo de Carvalho, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, a presidente ou presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Quarto, líderes, por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. E sexto, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra poderão se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado na reunião através da plataforma Sileges, protocolando as proposições na comissão de meio ambiente ou pessoalmente. As proposições serão deliberadas ao final dessa reunião ou na próxima reunião ordinária. Fazendo as considerações iniciais, primeiro agradeço aqui ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus Filho, que teve essa brilhante iniciativa inovadora em todo o nosso país de criar o Assembleia Fiscaliza, trazendo mais interação do poder executivo com o poder legislativo e aprimorando o trabalho de fiscalização de todos nós parlamentares. Passo a palavra agora para a excelentíssima senhora secretária de Estado e Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Melo, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Seja muito bem-vinda, secretária. A senhora tem 20 minutos para fazer a sua exposição inicial. Muito obrigada. Boa tarde, presidente e deputado Noraldino, deputado Gil Pereira, que também presente, remotamente, também cumprimentar o deputado Sávio Souza Cruz, deputado André Quintão, Fernando Pacheco, Mauro Tramonte e Carlos Pimenta. Agradecer a oportunidade. Realmente, como o deputado Noraldino menciona, o Assembleia Fiscaliza é uma ação inovadora de integração entre o poder executivo e o poder legislativo tão importante para os resultados finais das políticas públicas do nosso Estado. Bem, eu inicio, então, a apresentação, pode passar, por favor, abordando as medidas administrativas que nós adotamos logo do início da pandemia, para minimizar os impactos a toda a sociedade da prestação de serviço público, que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e as três instituições vinculadas, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Instituto Estadual de Florestas e Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestam. Por favor. Bem, a partir, então, da adoção do regime de teletrabalho, nós fizemos imediatamente a distribuição de processos físicos para as residências dos nossos servidores, fazendo da mesma forma, garantindo da mesma forma a manutenção da prestação do serviço público e também tendo um cuidado com todos os nossos servidores em relação à pandemia. Disponibilizamos toda a rede necessária para que os servidores estivessem em condição de manutenção do seu trabalho remoto nas suas residências e toda a estrutura logística necessária. Por favor. Bem, em relação ao foco ao público externo, que nesse momento deveria ser privilegiado em função, como eu disse, da prestação de serviço público da área de meio ambiente, através das autorizações ambientais que o SISEMA é responsável, nós suspendemos atendimentos presencial, mas, de imediato, fizemos todas as medidas administrativas necessárias para que o atendimento não fosse prejudicado, através da disponibilização de e-mails, de telefones, para que os contatos com os servidores, com aqueles que analisam os processos ambientais, fosse garantido a todo o nosso público. Por outro lado, tivemos, em função do isolamento social, uma redução das vistorias ou atendimento local, o que, de fato, na sequência vou apresentar, gerou uma pequena diminuição nos nossos resultados de alguns atos autorizativos, mas, naquele momento, também nos preparamos para, no momento da retomada, estarmos aptos a fazer todas essas vistorias que, naquele momento, não estavam permitidas. Mas, de toda forma, garantimos também as vistorias essenciais, as fiscalizações essenciais, como segurança de barragem, um tema muito importante para a segurança da sociedade do nosso Estado. Próximo, por favor. Implementamos, da mesma forma, nesse período, a formalização de todos os processos de autorização ambiental, ou seja, licenciamento ambiental, a outorga já era desta forma, mas também autorização para intervenção florestal via sistema SEI, que é um sistema público, suspendemos reuniões presenciais do COPAN e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas, imediatamente, propiciamos, através da tecnologia de videoconferência, a retomada dessas reuniões, para que também o processo de participação de todos nas decisões da área de meio ambiente fosse igualmente garantido. Próximo, por favor. Bem, nesse momento, algumas das nossas unidades já estão retomando a atividade presencial, e isso de forma articulada com as ondas estabelecidas pelo nosso governo. Então, nós temos algumas atividades presenciais já retomadas. Só nós temos algumas fotos aqui, fizemos toda a adaptação das nossas unidades para atender o público externo de maneira adequada. Por favor. Pode passar? Aqui as informações, nós retomamos os prazos dos processos administrativos, que também foram suspensos em função da pandemia e do isolamento social. Então, retomamos apenas dia 23 de 11, agora, recentemente, a contagem dos prazos, Esse momento foi um momento importante em função dos prazos administrativos, de defesas, recursos que ocorrem no nosso CISEMA. Bem, retomamos também a visitação em algumas unidades de conservação, em função das condições estabelecidas no Plano Minas Consciente, como eu mencionei, algumas unidades de conservação, com limitação de público, foram reestabelecidas para visitação. Por favor. Bem, essas são as nossas principais ações para esse momento de pandemia e também o preparo para a retomada. Nós já observamos um aumento, um incremento de solicitações de atos autorizativos, seja licenciamento ambiental, outorga ou supressão de vegetação, e, por isso, as nossas equipes todas já foram preparadas para esse momento de retomada. Aqui eu trago, então, os nossos resultados nesse período de produtividade, especialmente dos três principais atos autorizativos sobre responsabilidade do CISEMA. O primeiro, a produtividade de outorga, e nós comparamos aqui a nossa meta com o realizado. Aqui em cada um dos bimestres desse ano, por favor. A produtividade do licenciamento e da autorização de supressão de vegetação. Esse nós tivemos uma queda em função das vistorias, como eu mencionei no início. Então, como estávamos impedidos no período de isolamento social de fazer vistorias, a orientação interna foi que pudéssemos analisar os processos em escritório e deixá-los prontos para, a partir agora da retomada da vistoria, que nós não prejudicássemos esses empreendimentos e essas pessoas que dependem dessas autorizações ambientais no nosso Estado. Por favor. Bem, um ponto muito importante para nós e a gestão ambiental do Estado tem essa premissa muito clara da participação popular. Então, da mesma forma como no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no Conselho de Política Ambiental, nos comitês de bacia hidrográfica, nós demos todas as condições aos conselheiros e também aos participantes externos, que os nossos canais pudessem garantir, de fato, essa participação na discussão das políticas de recursos hídricos, de meio ambiente no nosso Estado. Então, aqui são alguns números de visualizações inscritos nos nossos canais do YouTube. Todas as reuniões foram transmitidas e ficam disponíveis para dar transparência a esse processo. Então, esse é um ponto de destaque que nós trazemos também. Por favor. Bem, um ponto também importante, nós tivemos, no início da pandemia, um processo de abandono, de crescimento de abandono de animais domésticos. Então, o Cisema trabalhou fortemente com diversos parceiros para fazer um trabalho de conscientização, campanhas de conscientização e medidas para minimizar esse abandono. Então, esse é um ponto de destaque. Várias das nossas ações, cartilhas, posts, trabalho com algumas instituições parceiras. E desenvolvemos um projeto também que eu gostaria de destacar. O próximo, por favor. Que é o CEMAD nas escolas, um papo animal. Esse projeto é um projeto que já foi alcançado 200 alunos, entre 8 e 10 anos, e que, de fato, traga a essas pessoas, a essas crianças, a conscientização em relação ao trato dos animais domésticos e a importância desse tema. Por favor, mais uma. Esse é o programa que eu acabei de dizer. Bem, e, por fim, eu trago aqui a nossa ação nesse ano. Como eu disse, apesar da suspensão das vistorias, garantimos aquelas vistorias emergenciais e garantimos aquelas vistorias que fossem importantes do ponto de vista de segurança. Então, as fiscalizações de barragem foram mantidas no nosso Estado. A FEAM, esse ano, vistoriou, fiscalizou 287 estruturas. E é importante dizer que, recentemente, também publicamos o decreto que regulamenta a Lei Mineira de Segurança de Barragens. O primeiro regulamento, que é o regulamento do PAE, do Plano de Ação Emergencial, que também, dada a chegada do período chuvoso, é um grande passo para que a gente dê ainda maior garantia ou aumente a segurança da nossa população. Bem, deputado Noraldinho, então, esses são os nossos principais resultados nesse ano. E fico aqui à disposição dessa Assembleia e dos deputados para os questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Marília. Eu parabenizo pela gestão que tem feito aí à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E vou aproveitar esse momento para conversar aí com os deputados, parabenizar a secretaria por um ato muito importante, deputado Gil Pereira, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Nesse ano, ela tem desenvolvido aí um catálogo de projetos e tem oferecido aí aos parlamentares, a todos nós parlamentares, para que nós possamos aí aportar emendas para contemplar aí grandes projetos em relação ao meio ambiente. Então, deixo aqui essa manifestação, parabenizando aqui a secretária Marília e toda a sua equipe por trazer aí essa ação inovadora na Secretaria de Meio Ambiente. Quero cumprimentar que chegou junto conosco aqui nosso querido amigo, deputado Virgílio Guimarães. Seja muito bem-vindo, deputado Virgílio Guimarães. A nossa querida deputada Leninha e o nosso querido deputado aqui Betinho. Sejam muito bem-vindos. Eu passo agora a palavra ao deputado Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, para fazer a sua interpelação aqui para a secretária de Meio Ambiente e secretária Marília. Com a palavra o deputado Gil. Boa tarde, presidente Noraldino. Boa tarde, secretária Marília. Também quero parabenizar pelo seu trabalho. Gustavo, também presente aqui, aos demais colegas, deputados e deputadas. Secretária Marília, eu quero parabenizá-la, ao mesmo tempo, deixar um pedido nosso, através da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos, lá no Norte de Minas, através do trabalho dessa casa, da Assembleia, do presidente Augustin Patrus, que criou essa Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, nós temos a grata satisfação de termos, em Minas Gerais, através de um projeto de nossa autoria, aprovado por essa casa, temos 21% de todas as fontes de energia solar no Norte de Minas. Então, tudo que é produzido no Brasil em geração distribuída, a GD, que a gente fala, até 5 mega, está sendo produzido em Minas Gerais, em especial no Norte de Minas. E também as plantas, as maiores plantas, que se chamam plantas centralizadas, a maior na cidade de Pirapora, que já está energizada desde 2016, 2017, ela está produzindo 411 mega de energia. E nós temos outras plantas já aprovadas nessa Cataria do Meio Ambiente e outros projetos que já somam mais de 5 gigas de energia. Quando a gente fala em 5 gigas de energia, nós estamos falando de investimento mais de 20 bilhões de reais. E isso já está aprovado. Tem outros tantos projetos grandes que dariam até mais de 5 gigas na Secretaria do Meio Ambiente. Então, é só pedindo a celeridade para a senhora, para todos os subsecretários e os colegas trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente, porque realmente tem sido um crescimento muito elevado, gerando empregos no Norte de Minas. Nessa crise toda, as energias renováveis, principalmente a solar, subiu mais de 30% no nosso país e aqui em Minas Gerais e no Norte de Minas foram mais de 40%. Então, realmente, está chegando essa fonte de emprego, essa fonte de energia limpa e, principalmente, também gerando empregos de qualidade na nossa cidade, além de gerar impostos também para o Estado de Minas Gerais e as cidades do Norte de Minas. Então, eu quero parabenizar a senhora por esse trabalho e deixar o nosso pedido aqui todo o projeto de energia solar fotovoltaica, aliás, foi aprovado também nessa casa, no primeiro turno, já no plenário, isentando de até 5 megas também energia eólica, biomassa e biogás, que vai juntar a energia solar e vamos gerar mais energias renováveis no nosso Estado. Então, muito obrigado, presidente Noraldino, parabéns pelo seu trabalho e quero também agradecer e parabenizar a nossa secretária Marília. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, que é um dos grandes incentivadores que vem lutando há vários anos para a implementação dessas atividades no nosso Estado. Parabéns, deputado. Grande parte dessas conquistas deve ao seu mandato. Eu vou passar para a Marília, só para a Marília fazer um comentário, já que o senhor não fez uma negação, mas ela pode fazer um comentário sobre o pleito do senhor, que é de agilizar, dar celeridade à avaliação desses processos que estão tramitando a tramitação na Secretaria de Estado. Com a palavra, secretária. Deputado Gil, eu agradeço a sua colocação e o seu trabalho e dessa casa tem sido muito importante para o reposicionamento do Estado de Minas Gerais em relação à diversificação da nossa matriz energética. E isso está absolutamente alinhado ao entendimento e às prioridades também estabelecidas pelo governador Romeu Zema. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de, junto ao COPAM, alterar a deliberação normativa de licenciamento ambiental através da nova deliberação normativa 235 de 2019, que traz um processo mais célebre, mais simplificado para energias renováveis. E, de fato, essa política está também aderente com a política de combate a mudanças climáticas. É muito importante em todo o mundo quando se diz sobre as questões ambientais. Então, agradeço e pode ter certeza que acompanharemos de perto todos os processos tramitados em relação a essas energias renováveis na secretaria. Obrigado, secretária. Obrigado. é presente também aqui o nosso colega deputado Tito Torres. Muito bem-vindo, deputado Tito Torres. Eu passo a palavra agora ao nosso colega membro da comissão, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Noraldino. Boa tarde da secretária Marília. Ao colega Gil Pereira que está aí e que, com muita propriedade, ele faz esse comentário acerca da importância da energia renovável, principalmente a energia fotovoltaica para a região do norte de Minas, que está se destacando na produção dessa energia em todo o Brasil. Eu quero cumprimentá-lo, Noraldino, pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí. A comissão de meio ambiente hoje, ela tem um destaque todo especial, mesmo porque nós estamos tratando da preservação do meio ambiente, da conciliação da preservação com a produção de grãos, de alimentos, com desenvolvimento sustentável. E essa comissão, ela tem acompanhado toda essa movimentação para que a gente possa ter em Minas Gerais uma legislação que possa ser aplicada, que não atrapalhe quem produz, mas que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente. Eu tenho dois questionamentos. Desculpa o barulho que eu estou no aeroporto, retornando para Montes Claros hoje, por isso eu não pude participar da reunião, mas eu tenho dois questionamentos ou pelo menos dois comentários a fazer com a nossa secretária. O primeiro deles refere-se à preservação das nossas nascentes, secretária. nós temos aí na nossa região, num momento igual a esse, agora não, está chovendo um pouquinho, mas em todo período de seca, praticamente 85% até 90% dos nossos rios secam. Até rios grandes como o rio Jequitaí, há dois anos atrás, ele secou, ele não correu. E olha que é um rio perene, nunca tinha visto falar de de uma seca que pudesse cortar o curso do rio Jequitaí. Mas eu quero me reportar aqueles pequenos rios, aqueles riachos que secam. Até aí tudo bem, mas o mais importante é que não há um processo de preservação. A gente vê ele dizer que existe recurso para isso, em projetos em parceria com as prefeituras municipais, mas na verdade, na verdade mesmo, a secretaria tem sido muito, sabe, muito acanhada nesse processo de recuperação das nossas nascentes. Eu gostaria muito que a senhora, que é uma técnica, uma pessoa ligada ao meio ambiente, a sua formação é uma formação também ligada à preservação ambiental em defesa do nosso meio ambiente, que a senhora pudesse nos encaminhar uma programação a partir do ano que vem, o que é que Minas Gerais vai fazer para poder preservar esses pequenos rios. Eu cito como exemplo a Serra do Cabral. Na Serra do Cabral, a plantação indiscriminada de eucaliptos, agressões visíveis, criminosas ao meio ambiente, e lá aqueles pequenos corrigozinhos, rios, eles secaram praticamente todos. Nessa época agora, é que não voltam a correr timidamente, mas passam cinco, seis, sete, às vezes até oito meses com esses córregos secos. O segundo questionamento é com relação à nossa região, a região do Norte de Minas. O nosso povo, ele está acostumado a plantar. Os produtores rurais, os pequenos e médios produtores rurais, eles querem ter condições de poder plantar. E a gente sabe que muitas vezes a própria legislação ou algum, ou alguém ligado à própria SEMAD, sei lá, esses órgãos que compõem a SEMAD, muitas vezes eles tratam os pequenos produtores rurais do Norte de Minas como criminosos. Na verdade, não são. São eles os que mais preservam. Se você olhar o mapa de Minas Gerais, a maior área de preservação que nós temos, ela está exatamente no Norte de Minas. nós ainda temos quase 60% das nossas matas preservadas. E esses produtores querem encontrar com a senhora. Eu quero até fazer um convite para que a senhora venha a Montes Claros encontrar com a bancada do Norte de Minas, comigo, com o deputado Gil, com o deputado Tadeuzinho, com o deputado Zé Reis, a Leninha, o Arlen e o Virgiro Guimarães em companhia desses produtores para que a gente possa ter um entendimento melhor, um entendimento maior e ter a senhora como parceira. Porque quem preserva tem que ser reconhecido e o governo tem que amparar principalmente os pequenos. Então, fica o convite. Então, logo a gente tenha condições com essa pandemia de poder realizar essa audiência em Montes Claros. Essa reunião lá na Associação Rural de Montes Claros, eu quero convidá-la para que a senhora possa ir, reunir com esse pessoal, para tirar essa maior impressão que nós temos, que a região tem da SEMAD como a obstrutora do progresso e do desenvolvimento. No mais, eu quero desejar à senhora boa sorte, quero fazer uma visita, estou devendo uma visita para a senhora e como membro da Comissão de Meio Ambiente, eu quero ser parceiro para que a gente possa trabalhar nessa conciliação da nossa natureza, do nosso meio ambiente, mas sem esquecer as pessoas que produzem, que fazem a riqueza do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, lembrando aqui que o deputado Carlos Pimenta, ao longo desse ano, desses dois anos nessa comissão, ele vem incisivamente cobrando ações para a preservação das nossas nascentes, autor de vários requerimentos aqui, hoje ele vem da HE, secretária. A senhora assumindo agora, tem mais ou menos um mês que tem assumido o que assumiu a secretaria, quais serão e pede a elaboração de algumas propostas para a preservação das nossas nascentes. E eu queria só deixar, deputado Carlos Pimenta, uma colocação que agora está na hora de todos nós nos empenharmos, que é em relação à taxa de recursos minerários. A gente sabe que, pela dificuldade financeira, tem sido contingenciada pelo Estado, em desacordo com a legislação, contingenciada acima do que estabelece a legislação, e agora até com essa possibilidade desse grande acordo com a Vale, decorrente do rompimento da barragem, nós temos que garantir que esses recursos voltem a fazer parte do orçamento do SISEMA para que esses recursos hoje que são utilizados pelo SISEMA para atividade de polícia possa ser disponibilizado para outros projetos, como é o que está citando aí o deputado Carlos Pimenta. Parabéns, deputado Carlos Pimenta, pela sua grande atuação na preservação das nascentes, não só do Norte de Minas, mas de todo o Estado de Minas Gerais. Secretária Marília, a senhora tem o tempo para poder responder ao deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, primeiro, agradecer as duas colocações e dizer que está aceito o convite para irmos a Montes Claros, ao Norte de Minas, conversar com os sindicatos. Enquanto diretor-geral do IGAM, eu já tive a oportunidade de ter um debate muito profícuo com os sindicatos rurais no Norte de Minas e faço questão de ir, conforme o convite do senhor, agora à posição de secretária. Bem, sobre a questão da preservação das nascentes, deputado, eu acho que esse é um tema muito importante que o senhor traz, e não só a preservação de nascentes, mas um olhar para os nossos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Por quê? de fato, a produção agrícola do nosso Estado, o abastecimento das nossas cidades, depende da perenização dos nossos corpos d'água. Bem, e nós temos observado nos últimos anos uma mudança de tendência no regime de chuvas em todo o nosso Estado, que tem gerado consequências como essa que o senhor menciona, de rios que nunca foram intermitentes se tornarem intermitentes. Em relação à preservação de nascentes, eu vou falar um pouco sobre o futuro, mas vou dizer que, desde o ano passado, através de um trabalho realizado pelo meu colega Antônio Malar, no Instituto Estadual de Florestas, nós temos retomado o pagamento da Bolsa Verde, o programa Bolsa Verde. Então, o pagamento por serviços ambientais é uma importante ação, uma importante política pública para que possamos apoiar os produtores rurais na conservação das nascentes e suas propriedades. Então, no ano passado, houve um desembolso de 12 milhões, esse ano de 11 milhões, então, nós estamos retomando o Bolsa Verde que há algum tempo não era repassado àqueles que fazem jus a esse recurso. Então, só fazendo essa colocação, mas, deputado, nós temos hoje um programa estratégico do governo do Estado de Minas Gerais que chama Somos Todos Água. Eu era coordenadora desse programa enquanto estava no Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o que nós vamos fazer é um plano de segurança hídrica para o Estado de Minas Gerais baseado em três pilares e um dos pilares é preservação de nascentes, preservação de APPs para que a gente possa trazer maior segurança hídrica e perenização dos nossos corpos d'água. E quero dizer também, deputado, que é muito importante essa fala do senhor porque nós estamos em fase final da regulamentação do PRA, já do plano do programa de regularização ambiental, que é uma demanda da área rural muito importante, também em coordenação com o nosso colega Antônio Malar, nós fizemos um grande esforço no Cadastro Ambiental Rural no nosso Estado e estamos na fase final da regulamentação para que os produtores rurais possam também estar regulares, como o senhor mencionou na segunda ponderação, existe, por questões históricas, uma resistência em relação à atuação da fiscalização ambiental, mas o nosso propósito, isso já temos desenvolvido com êxito na indústria e começamos agora recentemente na agricultura, com orientações, fiscalizações preventivas e não punitivas, porque o nosso objetivo é auxiliar aos produtores rurais e todos aqueles que, de alguma forma, precisam da atividade através da intervenção ambiental a se regularizar. Então, esse é um ponto que o senhor traz, que para nós também é muito importante e tenho certeza que, a partir da regulamentação do Prado, do Programa de Regularização Ambiental, nós teremos ganhos efetivos para todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário Amarillo. O secretário Carlos Pimenta tem dois minutos para fazer seus comentários. Deputado Carlos Pimenta. Obrigado, Noraldino. A gente vê a diferença, Noraldino, exatamente quando você escuta uma pessoa que entende do assunto. A secretaria, não quero aqui acusar ninguém, não quero citar nome de ninguém, mas a secretaria de meio ambiente, ela já foi ocupada por várias pessoas que tinham muito mais conversa do que a ação. E o que nós estamos precisando é exatamente isso, nós estamos precisando de pessoas que entendam, pessoas que vivenciam o problema. E a secretária Marília, eu não a conheço pessoalmente, já conversei com ela pelo telefone, e agora ela confirma para mim algo muito importante, quer dizer, alguém que está, que sabe muito no lugar certo para poder entender o que que passa no nosso estado. A gente, Minas Gerais, é um estado que tem uma, é muito heterogêneo. Você vai no sul de Minas, ali a gente conversa sobre o café, a gente conversa sobre a agropecuária, a bacia leiteira, você vai lá no Triângulo, são as monoculturas, muitas vezes, com uma produção muito grande de grãos, você vai ali, então é isso, o nosso de Minas, ela tem exatamente esta afinidade. Eu tenho dito, repito, de que a recuperação econômica financeira de Minas Gerais, nesse período pós-pandemia, ele vai partir, vai se firmar a partir do norte de Minas. aqui nós temos a energia eólica, que o Júlio Pereira falou e defende muito bem, aqui nós temos o mineral, o ferro na região de Grão-Mongol, o lítio na região lá do Jiquitinhonha, a pecuária de excelência lá no Mucuri, então, essa região, elas estão preparadas para que a gente possa fazer e participar dessa recuperação pós-pandemia do nosso estado. e aí é que entra a CEMAD, aí é que a CEMAD precisa efetivamente acompanhar isso que está acontecendo. Claro que nós não vamos querer que as coisas aconteçam de forma que venham a danificar o nosso meio ambiente, mas tem lugar para todo mundo e uma secretaria muito bem administrada por quem entende vai ser fundamental para nós. Então, parabéns, Noraldino, parabéns, a secretária, eu vou conversar ainda amanhã com os produtores rurais lá de Montes Claros, com o Zé Luiz, que é do Sindicato Rural, da Associação Rural, para que a gente possa encontrar uma data para que a senhora vá a Montes Claros e possa anunciar esses programas todos e acolher, abraçar os pecuaristas, os produtores rurais do norte de Minas. Muito obrigado, secretária, e parabéns, Noraldino. Muito obrigado, caro colega deputado Carlos Mimenta, pelo companheirismo, pelo grande empenho aqui na comissão. Passo a palavra agora ao deputado, membro da comissão de meio ambiente, deputado Gustavo Santana, para fazer a sua interpelação. senhor presidente, Noraldino Júnior, que parabeniza mais uma vez pelo excelente trabalho na nossa comissão, que eu tenho orgulho de fazer parte já dos meus dois mandatos como membro efetivo, cumprimenta a nossa secretária de Estado e Meio Ambiente, Marília Carvalho de Melo, cumprimento aqui o Antônio Malar, nosso diretor-geral do IAF, e cumprimento também o Anderson Aguilar, onde tive o prazer na manhã desse dia de estar em reunião e sempre quando a gente chama é muito bem recebido, eu quero deixar registrado, está, Andres, o carinho de sempre. Mas, secretária, é só para parabenizar, não vou questionar nada, nós já acompanhamos aí esse trabalho muito bem feito, apesar de ter começado como secretária agora, mas o entendimento nós sabemos muito bem, até porque, na época, logo quando nomeou, e eu sempre em diálogo por fazer parte dessa comissão, onde eu quero deixar registrado também um grande abraço para um grande amigo e companheiro, nosso secretário Germano, que foi secretário aí até pouco tempo, me falou da competência de V. Exª, da dedicação e que estaríamos em uma excelente mão. então eu só quero deixar aqui registrado que este parlamentar está e estará à sua disposição para que juntos podemos fazer com que o nosso meio ambiente se desenvolva nesse Estado, todos sabem minha posição nessa Casa defensor do setor produtivo, mas um setor produtivo com responsabilidade na sustentabilidade do meio ambiente. Um trabalho esse que começou aí nos dez mandatos do meu pai, sempre defendendo o meio ambiente, o nosso eterno, deputado Zé Santana, depois o meu irmão, o deputado Bernardo Santana, e eu faço parte agora aqui dessa comissão com muito orgulho com o nosso presidente aqui, Noraldino, e tenho certeza que faremos um Estado ainda muito melhor para nossas mineiras e os mineiros. Esse deputado está à disposição de V. Exª quando precisar aqui nesta Casa. Um grande abraço, Noraldino. Muito obrigado, deputado Carlos Santana, lembrando aqui a presença também do nosso deputado Fernando Pacheco, e as inscrições estão abertas para quem quiser fazer o uso da palavra. Na sequência, fará uso da palavra deputado Sávio Souza Cruz, logo após deputado Aleninha, logo após deputado Aleninha, deputado Virgílio Guimarães. Eu passo a palavra ao nosso deputado Sávio Souza Cruz, ex-secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Caro colega deputado, o senhor está com a palavra. Boa tarde, presidente. Queria aproveitar a oportunidade ainda em tempo de cumprimentá-lo pessoalmente pelo aniversário ocorrido na última sexta-feira. Queria cumprimentar os deputados que se fazem presentes fisicamente na reunião, deputado Gustavo Santana, deputado Gil Pereira, aqueles que nos acompanham também remotamente, André Quintão, o Fernando Pacheco, Leninha, o professor Irineu, o Virgílio Guimarães, e peço desculpas se tiver esquecido algum. Quero trazer um abraço muito especial à secretária Marília e fazer de público a minha profissão de fé na gestão dela. Eu sou testemunho da qualidade do trabalho, da competência técnica no período que passei na secretaria, como foi mencionado pelo presidente, e tenho absoluta convicção que com a secretária Marília à frente não só da SEMAD e do SISEMA, por óbvio. Nós teremos uma gestão marcada pela técnica, uma gestão marcada pelo compromisso público e, sobretudo, com um inarredável compromisso com a ética e com a construção do desenvolvimento econômico sustentável em nosso estado. Portanto, eu fico muito feliz e orgulhoso de ver à frente do SISEMA uma pessoa da qualidade pessoal e técnica como a secretária Marília. Era a sua observação que eu queria fazer e terminar também, como comecei, cumprimentando a todos e desejando aí bons trabalhos na sequência dessa Assembleia Fiscaliza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado, caro colega, deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado pelo meu, por me parabenizar pelo meu aniversário de 25 anos, sexta-feira. Faço a palavra agora a Leninha, nossa querida deputada Leninha. Também quero me, mencionar aqui a presença aqui do nosso ilustre deputado Tadeuzinho, que esteve conosco aqui agora e fazer aqui a menção à presença do nosso subsecretário Diogo Franco, subsecretário de Tecnologia, Administração e Finanças da SEMAT. Seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra agora à nossa querida deputada Leninha. Leninha, com a palavra. Obrigada, presidente Noraldino. qual é o cumprimento, pela brilhante condução não só dessa comissão, mas os trabalhos também do Assembleia Fiscaliza. Queria cumprimentar meus colegas parlamentares que estão aí presentes e os que estão também remotamente. De um modo muito especial, cumprimentar a nossa secretária, Marília Carvalho. Em nome dela, cumprimento todos os servidores dessa secretaria. eu acompanho bem a trajetória um pouco da Marília, mesmo lá do norte de Minas, onde eu me encontro, sempre acompanhando o trabalho do IGAM, o fato da gente estar numa região semiárida, em que não só a água para beber, mas também para produzir alimento, é um fator fundamental para o desenvolvimento. É lógico que a gente vem acompanhando as políticas ambientais do Estado. Mas eu queria, depois era fazer três perguntas, Marília, mas era só uma questão, eu acompanhei sua apresentação, vem acompanhando um pouco também as páginas da secretaria, a gente vem acompanhando com preocupação, inclusive que Minas Gerais é um Estado aqui no Brasil em que a política ambiental era bastante acompanhada pelo restante do país, muito em função dos crimes socioambientais que já ocorreram no Estado, mas como disse o deputado Carlos Pimenta, Minas Gerais são muitas as minas, e as gerais também são muitas, inclusive as do Seneado do Mineiro e que apresenta condições completamente contrastantes no Estado. Eu preso da Comissão de Direitos Humanos, a gente de vez em quando faz algumas audiências públicas onde a gente quer discutir o direito humano, principalmente a permanecer nas áreas de criação de parques, o direito humano ao uso da água e da terra, pensar também o meio ambiente, mas não com aquela velha ideia conservacionista de que tem que conservar o ambiente, a árvore em pé e tirar o homem daquele lugar. Em alguns casos a gente até entende, mas grande parte daquelas áreas que eu acompanho, os guardiões da biodiversidade também têm sido as comunidades tradicionais, têm sido as pessoas que sempre viveram naquele lugar, manejando bem a água, as plantas, os bichos, enfim. Eu não sou daquela que radicalizo, que tem que ser só o homem em um ambiente, nem só o ambiente e o homem. É importante equilibrar. Mas no site da SEMAD, a gente é possível encontrar uma chamada para os empreendedores de uma nova resolução conjunta do sistema, cujo objetivo, inclusive, eu entendo que é informar os detentores de projetos, e não a sociedade civil que está lá, sobre o reinício dos prazos dos processos administrativos, inclusive os licenciamentos que você colocou. eu entendo a água como direito humano, acesso aos recursos naturais também como direito humano, como eu disse, sabendo manejar para que a gente tenha esses recursos para gerações futuras, é o que a gente chama do desenvolvimento sustentável. A gente está entendendo que, eu sempre digo que a nossa economia baseada na mineração e outras atividades econômicas tem que ser revistas, no sentido de a gente enfrentar mudanças climáticas, enfrentar a pandemia, enfrentar os danos causados, inclusive, pela contaminação de dois rios importantes, que foram os rios aqui em Minas Gerais, com o movimento das barragens, mas me preocupa porque a gente vem debatendo dois grandes licenciamentos que passam pela SEMAD, projetos extremamente emblemáticos da competência federal, inclusive, o projeto Bloco 8, do evento que o BG está inscrito, a gente tem posições diferentes, mas eu respeito, escuto, mas o projeto Bloco 8 da mineradora Sank propõe o maior prendimento minerário aqui para a região do Norte de Minas, eu estou falando do SEMAD do Mineiro, que é a história do Mineiro Du, tamanho barra de rejeito, enfim, nós estamos falando de um empreendimento que está há mais de 10 anos sofrendo mudanças e modificações para poder ter o licenciamento, e esse é um empreendimento bastante emblemático, do ponto de vista dos direitos humanos e das comunidades locais e tradicionais, eu venho buscando entender melhor e acompanhar melhor esse processo. aí no ano passado, nesse ano, no primeiro semestre, a gente foi surpreendido também com o licenciamento da Barragem Formoso, um projeto dessa empresa Quebec, que pretende implantar 12 quilômetros da montante de Pirapora, inundar 32 mil hectares em seis municípios, para a gente, um projeto que mata centenas de populações ribeirinhas, pescadores, vazanteiros, enfim, a minha pergunta é, primeiro, qual a estrutura da SEMAD que tem para garantir o cumprimento de condicionantes legais, segurança de barragem e, sobretudo, o direito dos povos atingidos desses territórios, no caso da mineradora SAM e da hidrelétrica lá de Formoso? A segunda é um pouco qual a medida sanitária proposta para a sociedade mineira que estará vulnerável nessas regiões e qual a medida propositiva também adotada pela Secretaria. Eu estou falando em termos de pandemia em que, é lógico, a vida está mais fragilizada, as comunidades mais pobres vão sofrer mais, estão sofrendo mais, como diminuir tantos danos e impactos provocados por esses empreendimentos. E, por último, a gente sofre ainda, eu sei que o coordenador geral do IEF está aí, mas eu sempre venho batendo, no sentido da gente tentar encarar um problema que é de criação de parques sobrepondo territórios tradicionais, de modo muito especial o quilombo da Lapinha, que fica na região de Matias Cardoso, em que foi criado um parque onde a comunidade está lá há mais de 200 anos e nós estamos arrastando um problema há mais de cinco anos, com relação a essa comunidade tradicional. Eu sei que o IEF pode ter rediscutido um pouco essa política de compensação de criação de parques, não sobrepor territórios tradicionais, mas, como vocês estão inovando muitos projetos e processos na secretaria, eu gostaria de saber se houve algum avanço nesse sentido com relação a uma política estadual de proteção e de povos e comunidades tradicionais que o próprio governo reconhece, mas que a gente tem pouca efetividade com relação a uma incidência maior do Estado sobre essas comunidades. Muito obrigada, um grande abraço. Muito obrigado, deputada Leninha. Passa a palavra à secretária para fazer a sua, respondendo aos questionamentos da deputada Leninha. Bem, antes de entrar nas respostas da deputada Leninha, aproveitar primeiro para agradecer as palavras do deputado Gustavo Santana e, de maneira muito especial, da mesma forma que ele se referenciou a mim, ao deputado, ao amigo Sávio Souza Cruz, a quem tive honra de trabalhar junto e retorno a ele todas as palavras e as menções que ele fez a mim. Deputado Sávio, muito obrigada pelas suas palavras. deputada Leninha, eu vou separar em dois momentos, primeiras perguntas sobre os processos de licenciamento e depois eu vou pedir ao Malar que responda em relação às unidades de conservação que ele está aqui conosco presente também. Esses dois empreendimentos que você menciona, o primeiro, a Sã Mineração no norte de Minas e depois a Usina Hidrelétrica de Formoso no São Francisco, são empreendimentos que, de fato, eu acompanhei nesses um mês e meio, dois, que eu estou aqui na secretaria, eu queria te trazer um reporte atualizado de qual que é a situação dos dois empreendimentos. Então, como a senhora sabe, a Sã Mineração hoje tem uma decisão judicial que determina que o processo de licenciamento seja feito pelo IBAMA, uma vez que a mina que está no Estado de Minas Gerais e que, de fato, deveria ser licenciado pelo Estado, ela tem como modal de transporte um mineroduto que levará o minério, caso o empreendimento se viabilize, até o porto de Ilhéus, na Bahia, e o mineroduto seria, então, competência do IBAMA o licenciamento. Então, hoje, a decisão judicial vigente é que o IBAMA deveria licenciar todo o empreendimento. Não há ainda uma definição institucional do governo do Estado de Minas Gerais e nossa sobre esse empreendimento a partir do momento que há um processo judicial em curso. Então, essa é a atualização sobre a Sã Mineração, mas nós estamos atentos a todas as questões que a senhora aqui coloca, das comunidades do entorno, da barragem de rejeito que está proposta, a barragem de água também que está proposta pelo empreendimento. Então, nós estamos atentos a todas essas questões. Sobre a usina hidrelétrica de Formoso, queria dar a notícia para a senhora de que, quando eu cheguei à secretaria, havia um entendimento de que a vocaria para a secretaria e o licenciamento dessa usina. Levei esse tema ao nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, que é responsável pela deliberação dos projetos prioritários no Estado de Minas Gerais, e isso repercute, obviamente, no licenciamento ambiental, e a decisão municiada pelo nosso parecer técnico é que o Estado de Minas Gerais declinaria da competência ou de receber essa competência do IBAMA. Então, caso o empreendimento avance, será licenciado pelo IBAMA e não pelo Estado de Minas Gerais por uma decisão nossa. de toda forma, os dois casos que a senhora coloca serão acompanhados muito de perto pela nossa secretaria, considerando, mesmo que a competência seja de outro ente federado, que está dentro do nosso Estado e, portanto, uma participação efetiva no acompanhamento por essa secretaria, atentando a todas as questões que a senhora aqui coloca, das populações ribeirinhas, dos geraizeiros, em todas essas comunidades próximas, especialmente aqui, cito, formoso, mas também em relação à sã mineração. Então, esse é o nosso ponto sobre os dois empreendimentos. Vou pedir, Malar, por favor, que responda em relação às unidades de conservação. Vou conceder ao Malar o mesmo tempo, três minutos, para responder a deputada Leninha, nosso diretor do IEF, Antônio Malar, com a palavra. Boa tarde, deputado Noraldino, deputado Gustavo Santana, deputada Leninha, demais deputados que nos acompanham remotamente. Bom, deputada Leninha, nós já participamos de várias reuniões sobre esse tema, de fato, é um tema extremamente polêmico, é um tema muito complicado, não é à toa que já há muito tempo ele vem sendo discutido. A solução, ela passa pela regulamentação da dupla afetação, não só aqui em Minas Gerais, mas em nível nacional. Então, hoje a gente tem um impasse, inclusive, legislativo na matéria. Entretanto, o IEF vem trabalhando com algumas ações inovadoras, e eu posso citar aqui o caso específico do Parque do Recorrente, onde, junto com o Ministério Público, nós fizemos um acordo para levar à aldeia Tucunã energia elétrica, o que, a priori, não seria possível pela lei do SNUC. Então, de forma inovadora, nós conseguimos avançar especificamente com esse pleito. Dentro da mesa de diálogos do governo, e junto com a CEAPA, algumas outras entidades, a gente tem tido também muitas ações, escutado muito os povos tradicionais, as comunidades tradicionais. sempre no sentido de avançar. Entretanto, é necessário uma regulamentação, a gente já está pensando nisso, e queria dizer que a gente está sempre aberto a conversar para, quem sabe, a gente conseguir também algumas soluções, pelo menos que sejam provisórias, como nós conseguimos no Parque do Recorrente. Então, sempre que necessário, pode contar conosco para conversar e aproximar nessas negociações. Com a palavra, deputada Leninha para fazer suas considerações. Eu queria agradecer a Marília pelas respostas. Algumas informações a gente já tinha, no caso de Formosa, eu não sabia que nós tínhamos declinado da proposta de uma parte do licenciamento ser tratado aqui em Minas Gerais. Enfim, a gente vai acompanhar de perto, assim como esse empreendimento, todos os empreendimentos ambientais, socioambientais, ou seja, de produção que também afetam diretamente o modo de vida das comunidades, mas principalmente as vidas das comunidades. Eu queria agradecer o Malay, a gente já, de fato, nós já nos encontramos algumas vezes para a gente tentar achar soluções e saídas, porque, além da comunidade da Lapinha, por exemplo, do Quilombo, tem energia elétrica, mesmo que tenha um processo aí, de falta de regularização fundiária para aquelas comunidades, mas a gente tem outras comunidades que estão na situação que o Malay está colocando, que eles estão na terra há muitos anos, 50 anos, 60 anos, mas com o processo irregular do território, eles não conseguem acessar energia elétrica e outros bens e serviços prestados pelo Estado. Mas era agradecer mais uma vez e eu espero que a gente possa seguir dialogando nessa perspectiva de discutir o desenvolvimento, mas, acima de tudo, discutir as vidas dos mineiros e mineiras que estão distribuídos ao longo do nosso Estado. Muito obrigada, obrigada, Noraldino, mais uma vez. Muito obrigado, deputada Leninha. Eu passo a palavra agora ao meu querido amigo, deputado, Virgílio Guimarães, muito bem-vindo, deputado, com a palavra para as suas considerações, deputado. Obrigado, presidente, deputado Noraldino, já o cumprimentei revoltamente pelo aniversário, mas agora fica aí também aqui remotamente mais com figura ao vivo. Os meus cumprimentos a você, deputados e deputadas, sobretudo a minha, quero manifestar a secretária, a Marília, a minha absoluta confiança, que acompanha o seu trabalho, a sua competência, a sua capacidade de resolver problemas. Queria deixar também minha alegria, eu que convivo com a sua família há quase 60 anos e muito próximo de ficar conhecido mais que a minha idade e queria ficar a minha satisfação em saber que tem uma pessoa com a sua, não só a sua competência profissional, mas com a sua visão de meio ambiente. Já tivemos oportunidade de conversar sobre isso e a minha preocupação é com o desenvolvimento sustentável. Não estou entre aqueles e aí eu ficar só nessa saudação, Marília, mas a Leninha fez questão de me provocar um pouco e eu acabo sempre caindo nesse laço. A ideia é do desenvolvimento sustentável. A paralisia não é sustentável. Só o desenvolvimento a qualquer preço não é sustentável. em alguns momentos nós temos que ter uma ousadia maior em correr alguns riscos, como fazemos na área econômica. Por exemplo, nós tivemos a pandemia, nós corremos vários riscos fiscais, gastando acima do que tinha, promovendo endividamento, enfim, sacrificando investimentos porque o momento exigiu. Eu estou entre aqueles que acho, por exemplo, agora, na retomada da economia, nós devemos adotar medidas extraordinárias para destravar investimentos através de processos sumários, mas que sejam acompanhados também de punições e suspensões também sumárias. mas nós não podemos, em função do máximo de cuidado com os licenciamentos prévios e com isso, sacrificar o investimento, a capacidade de atração de recursos, porque esses recursos produzem depois os seus frutos até os seus frutos, digamos, da arrecadação do Estado, eles são importantes para a própria proteção do meio ambiente. Então, eu defendo muito o desenvolvimento sustentável. Acho que as posições têm que ser rigorosas. Por exemplo, eu tenho defendido sem muito êxito em conseguir parcerias que no quadrilátero ferrífero, onde a mineração é muito complexa, nós devíamos ter empresa estatal. A Vale deveria perder os seus direitos minerários nessa região. Ela busca incessantemente lucro de curto prazo, remunera seus diretores e seu conselho pelo resultado de curto prazo, o que fez com que ela se tornou uma empresa tóxica. As polições devem ser rigorosas, mas a adoção de projetos, nesse momento, a adoção de procedimentos mais rápidos, como outros países já fizeram, baseado em cartas compromissos, em licenciamentos concedidos de maneira monofásica, eu defendo que seja feito agora. Como eu defendo um desajuste fiscal grande, também para um momento de emergência. Não é uma coisa de longo prazo para sempre. Eu falo isso porque se aplica a tudo. Acho que o empreendimento grande na mineração de um minério pobre, feito no Adminas, ele é muito importante, eu tenho falado com a Leninha sempre também, com a nossa companheira, que eu prezo muito, dei a ela o meu voto pessoal nessas eleições agora municipais, muitos claros, que em uma região seca, nós não podemos tirar a água existente, mas ela é uma região, não é seca o tempo inteiro, não tem má conservação da água. Então, se houver processos com base em recursos hídricos, mas recursos novos, isso é bem-vindo. Sobretudo, se vier junto com contrapartidas, contrapartidas que vêm, inclusive, em socorro da manutenção das nossas reservas hídricas do subsolo, se nós fizermos 20 ou 30 mil barraginhas, nós vamos aumentar a evasão dos rios, não diminuir. Se o investimento externo vier junto com esse tipo de contrapartida, de não usar nenhum litro da água já existente, for apenas uma represa nova com recursos hídricos novos, é melhor usar recursos hídricos do que fazer a, digamos, a questão da ferrovia. Acho que houve um certo exagero por parte do Ministério Público de não seccionar o investimento. O mineiro duto, ele pode servir a vários empreendimentos. Eu acredito que outros empreendimentos fugirão. Se for uma ferrovia, não pode ser como a Vale faz, ou fez, de monopolizar a logística. De jeito nenhum. São coisas distintas e meninas deviam licenciar com todo cuidado, com todo respeito à segurança, com todo respeito ao meio ambiente, mas também um investimento alto. Importante para nós esperar 10 anos, 12 anos, mais 15 anos? Não. Eu quero ver o seu licenciamento agora, quanto antes, melhor, desde que mantida a segurança, desde que mantida os controles. Não tenho nenhum problema de defender essa posição. se existem empresas mesmo de mineração na região que fogem ao que foi planejado, devia ser fechado, devia ser cassado o direito minerário, como acho que a Vale, por ser nidônea no candidato ferrítico, não falo em revogar a privatização já feita, isso é impossível, não se volte a pasta para dentro do tubo depois de se prever. mas o caso da Vale seria um caso emblemático importante e ia gerar muito mais recurso para a Minas. Não tenho nenhum problema com esse debate, o desenvolvimento sustentável tem que ser ter coragem de ter desenvolvimento e tem que ter a responsabilidade de ser sustentável, tem que ter coragem, a ousadia e a segurança, a responsabilidade. eu sinto na secretária Marília todos esses elementos. Já tive oportunidade de conversar com ela exatamente nesse sentido, não especificamente sobre nenhum empreendimento, nada, nada, mas eu senti que ela tem essa concepção de uma mineração que seja produtiva, rentável para o Estado, desde que os seus frutos, seus recursos para o nosso desenvolvimento, para a proteção do meio ambiente, mas também que seja algo que atrai o investimento, gere emprego e gere, sobretudo, o bem-estar para a região. É nesse sentido, secretário, eu não tinha intenção de fazer essa preleção ou de não, mas de alguma maneira se eu não fizesse pareceria que eu não tenho uma ideia já bastante assentada sobre esses temas, não tenho nenhum problema com mineração, acho que era importante, mas onde ela puder ser desenvolvida, onde não puder, é que o mineiro fique debaixo da terra, mas onde puder, ele tem que ser explorado de uma maneira humana e sustentável. Obrigado, deputado Virgílio, eu passo a palavra agora à secretária Maria, para fazer, respondendo aos questionamentos do nosso querido deputado Virgílio Guimarães, meu grande colega. Registro também a presença aqui, a presença do nosso querido amigo, deputado coronel Henrique, presidente da Comissão de Agropecuária, já parabenizá-lo pela excelente condução da reunião da Assembleia Fiscaliza de hoje, parabéns, deputado, pela condução e pelo trabalho que vem realizando aqui na Assembleia Legislativa. com a palavra a secretária Marília. Bem, obrigado, deputado Virgílio, pelas suas palavras, mencionar, como o senhor disse, do convívio familiar há alguns anos, há 60 anos antes de eu nascer, então o senhor me viu na barriga da minha mãe. Então, um prazer estar aqui com o senhor, a quem também respeito muito, não só como parlamentar, mas, como disse, por toda essa convivência familiar com os meus pais há 60 anos, não é, deputado Virgílio? Bem, sobre as suas considerações, deputado, eu acho, nós já tivemos a oportunidade de debater um pouco sobre isso, e a gente tem convergência de entendimento, e eu sempre tenho colocado nas oportunidades que eu tenho, que nós precisamos resgatar a boa técnica no licenciamento ambiental. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo quando nós falamos em desenvolvimento sustentável. Nós estamos no ano de 2020, onde a técnica, a tecnologia é, de fato, muito avançada para que a gente possa estabelecer, de fato, os bons controles sobre as atividades potencialmente poluidoras, para que elas, de fato, possam ser sustentáveis. Então, eu, a Secretaria, chama a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não é à toa, porque, de fato, o interesse e hoje a diretriz do governador Romeu Zema muito clara no nosso governo é que a Secretaria possa promover o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, porque, de fato, a pior degradação ambiental é a pobreza humana. Então, nós temos que garantir o desenvolvimento econômico, inclusivo, no nosso Estado e, através do licenciamento ambiental, retornar a boa técnica no licenciamento para que a gente possa estabelecer os controles necessários para esses empreendimentos. Então, agradeço as suas colocações, continuo à disposição na Secretaria para esse profícuo debate sempre com o senhor. Muito obrigado, secretária Marília. Eu passo agora, devolvo a palavra ao deputado Virgílio para as suas considerações em cima dos comentários da secretária Marília. Então, não há nenhuma consideração, apenas que, as palavras da secretária, da querida amiga, ela reforça o entendimento que tem da sua postura. E só porque aproveitei para fazer as continhas aqui, não envelhecer demais algumas pessoas, fiz as contas, há exato 57 anos, conviveu de maneira ininterrupta e de uma maneira extremamente fraterna e muito próxima a que muito antes da Marília nascer aqui, antes que ela tivesse a sua vida consciente ainda. Portanto, deixo um abraço a ela, a sua equipe e, por que não, a sua família. Obrigado, deputado Virgílio. Eu passo a palavra agora a nossa querida deputada Laura Serrano para as suas considerações e suas indicações para a secretária Marília. Com a palavra, deputada Laura. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a nossa secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Marília. Cumprimentar também o presidente que vem conduzindo muito bem os trabalhos aqui dessa audiência pública, com questionamentos extremamente pertinentes e aí eu aproveito para cumprimentar o deputado Gustavo Santana, o deputado Coronel Henrique e a todos que também nos acompanham de forma remota hoje. Eu queria, mais uma vez, trazer alguns destaques da apresentação que foi realizada pela secretária Marília. Acho que são pontos importantíssimos, principalmente no que tange ao contexto que a gente vai enfrentar, que a gente enfrenta agora e que a gente vai enfrentar nos próximos meses, que é justamente essa necessidade da retomada econômica pós-pandemia, que é um ponto importante que afeta não só em termos de desenvolvimento econômico, mas em termos de desenvolvimento social e aí eu acho que está totalmente relacionado com o desenvolvimento sustentável que a gente busca sempre também protegendo o meio ambiente e realizando as ações da forma mais responsável possível, pensando nesse desenvolvimento sustentável que envolve também o social e o econômico. E aí eu fico muito satisfeita de ver que a gente teve uma série de ações positivas em termos de aumento de produtividade. Mesmo com esse período desafiador da pandemia da COVID-19, manteve-se as metas de redução de passivo de atos autorizativos. E aqui destacar que isso de forma nenhuma significa redução de rigor ou de critérios nessas avaliações. Significa pura e simplesmente gestão, melhoria da gestão de avaliação desses processos para que eles pudessem ser feitos da forma correta e com maior celeridade para atender aos cidadãos sempre com respeito às questões ambientais. Então, alguns dados aqui que eu gostaria de reforçar, o aumento da produtividade, por exemplo, no caso das outorgas. Considerando do início do ano até agora, a gente teve uma redução do passivo de outorgas de cerca de 12 mil para menos de 7 mil. É claro que a gente ainda percebe a necessidade da melhoria contínua e eu tenho certeza que essa é uma visão também da nossa secretária e do governo de Minas, mas é importante que a gente destaque e parabenize esses resultados positivos que a gente vê sendo alcançados de forma a atingir o equilíbrio que a nossa sociedade precisa. Uma gestão séria, competente, responsável, mas que busca a maior produtividade para poder atender melhor aos cidadãos mineiros. Um outro dado importante também da produtividade do licenciamento, que o passivo caiu nesse ano de 879 para 665. Então, todos esses pontos são pontos fundamentais. A gente tem uma série de ações que foram tomadas nesse sentido, como a digitalização do licenciamento ambiental. Foi um projeto importante para esse processo e que ele vem avançando e que vai evoluir inclusive para uma desburocratização e, mais uma vez, ressaltando uma desburocratização, mas que considera todo o rigor, todo o critério que é necessário durante a avaliação desses processos. Então, mais uma vez, eu queria aproveitar para destacar esse trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e destacar a importância que essa produtividade na redução dos passivos de atos autorizativos tem, não só no contexto que a gente vive hoje, mas, principalmente, também nos próximos meses, essa necessidade da retomada econômica que vai impactar positivamente, não só em termos de uma recuperação mais estável, mas também, isso, sem dúvida, vai ter um impacto importante nas questões sociais, no desenvolvimento social e que é fundamental para que a gente continue com o foco na melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrana, parabenizo pelo trabalho e pelo empenho, uma deputada que vem se destacando aqui no seu primeiro mandato, posso dizer que uma das melhores deputadas dessa Casa Legislativa quer te parabenizar pela sua lisura, pela forma correta com que vem conduzindo do seu mandato, para nós é um grande orgulho tê-la como colega e deputada nesse parlamento, tenho aprendido muito com vossa excelência. Passo a palavra aqui para a secretária Marília para responder as palavras, mas antes eu quero registrar a presença de uma pessoa que é muito importante para todos nós aqui, nosso querido aqui, Marco Túlio de Melo, pai da secretária Marília. quero dizer que o senhor deu um presente para o Estado de Minas Gerais. Essa menina, para nós, é um orgulho, um orgulho de competência, um orgulho de seriedade, uma pessoa que todos nós, nessa Casa Legislativa, eu posso falar que todos, confiam muito no trabalho dela. Nós temos a certeza que juntos nós podemos fazer muito pelo meio ambiente. Eu falo isso não só em meu nome, todas as pessoas, todos os deputados a consideram muito. Eu sei que muito desse resultado é fruto do seu empenho, da sua forma de educar. Então, eu quero fazer aqui essas considerações, te parabenizar por ter criado essa figura maravilhosa aqui. Hoje, secretária de Estado do Meio Ambiente, dos maiores Estados, dos Estados mais importantes em relação à questão ambiental e tenho certeza que desempenhará esse trabalho com muita ética, com muita seriedade. Então, eu quero fazer esses comentários e parabenizar por essa grande educação que o senhor deu a essa grande amiga e hoje secretária de Estado. Com a palavra, secretária Marília. Deputado Noraldino, me emociona e depois pede para falar. Um beijo carinhoso ao meu pai que está aqui hoje acompanhando e sem dúvida. A gente é o que a gente recebe de herança dos nossos pais. Então, agradecer a todos os ensinamentos e a pessoa que eu sou hoje, a meu pai e a minha mãe. Bem, deputada Laura, retomando aqui pós a emoção pela fala do deputado Noraldino. Primeiro, agradecer, deputada Laura, as suas menções e dizer que esse resultado não seria possível se não fosse o seu apoio. Nós tivemos aqui na semana passada conversando sobre isso. eu e o Germano entregaremos no seu gabinete na semana que vem o nosso relatório mostrando para você o impacto positivo da emenda parlamentar de um milhão e meio que tivemos a honra de receber do seu mandato no ano passado para aprimoramento da digitalização do licenciamento ambiental. Então, grande parte desse resultado que a gente demonstra e entrega hoje tem a sua participação. Então, queria de público agradecer todo o apoio que você tem dado à Secretaria de Meio Ambiente e dizer que nós temos ainda um grande desafio em comum, deputada, que é o saneamento no nosso estado de Minas Gerais. É uma pauta que eu sei que a senhora tem muito afinco, é muito cara ao seu mandato também e, a partir de agora, com o novo marco regulatório, com o novo marco do saneamento do Brasil, nós temos oportunidade de mudar a realidade do saneamento no nosso estado, promovendo a atração de investimentos privados para que a gente possa reduzir e minimizar todo o impacto ambiental, social e de saúde pública que o saneamento ainda traz para as nossas populações. Então, agradeço muito as suas palavras e temos certeza que teremos uma pauta em comum nesse trabalho para a universalização do saneamento no nosso estado. muito obrigado, Marília. Eu passo as palavras para as suas considerações à nossa querida deputada Laura Serrano. Bom, presidente, só para concluir, eu queria justamente corroborar as palavras da secretária Marília em relação ao saneamento básico. Mais uma vez, acho que nunca é bastante a gente frisar como é importante a universalização do saneamento básico no nosso estado. Hoje, a gente tem índices muito aquém do que a gente deveria em termos, considerando que a gente tem um estado que representa o nosso país de certas formas e a gente tem um índice de abastecimento de água de cerca de 80%, coleta de esgoto de 60% e tratamento de esgoto, então, uma cobertura de 40%, mostrando que é fundamental e importantíssimo a atuação não só do governo de Minas, mas também dessa casa, como vem sendo feito, para priorizar a universalização do saneamento básico no nosso estado. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, já tem estudos científicos que comprovam que cada um real que é investido em saneamento, economiza-se R$ 4,00 em saúde e isso está extremamente relacionado com a redução também da mortalidade infantil. A gente sabe que muitas vezes as crianças são acometidas por doenças diarreicas e isso tem um impacto, principalmente no contexto onde não há o saneamento básico universalizado, muito negativo. Então, acho que se tem um investimento eficiente que pode ser feito em saúde, é o investimento em saneamento básico, se tem uma prioridade que a gente precisa ter no nosso estado é justamente a universalização do saneamento básico, que é importantíssima porque quer dizer saúde, quer dizer ambiente, meio ambiente, nesse momento quando você trata o esgoto, você está deixando de poluir cursos d'água, quando você coleta o esgoto, faz a destinação necessária, você está deixando de ter um ambiente onde é mais propício para que as pessoas contraiam doenças, então, só para corroborar esse ponto, acho que é fundamental a gente sempre defender essa universalização do saneamento básico e agir para que ela de fato ocorra, é importantíssimo que a gente consiga atingir os indicadores plenos de universalização do saneamento no nosso estado. Obrigada. Muito obrigado, deputado Laura Serrano, vamos passar a palavra agora para o último inscrito, como eu anunciei inicialmente, eu deixei para poder fazer as minhas indagações na última fala, eu passo a palavra aqui ao nosso querido amigo deputado Coronel Henrique para suas considerações e suas indagações. Com a palavra, Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns pela condução dessa reunião. Muito bem-vinda, apresada secretária Marília, um abraço também aos demais parlamentares presentes. Secretária, eu vi aqui muitos parabéns para a senhora, parabéns para o seu pai que acabou de se retirar, mas eu gostaria de também dar parabéns ao governador Romeu Zema pela escolha do seu nome, pela escolha de um nome técnico para uma para um assunto extremamente técnico. Eu tenho uma mania meio professoral de sempre olhar currículos, a gente às vezes brinca que o currículo Lattes, a plataforma Lattes é a rede social dos pesquisadores. E ali eu identifiquei na senhora diversas práticas em conjunto, eu também sou formado na UFMG como a senhora, com mestrado na UFMG como a senhora, e uma coincidência, a senhora com doutorado na UFRJ e eu tenho doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu inicio essas palavras dizendo da minha alegria e da minha satisfação de ver um nome tão qualificado para tratar de um assunto que exige de todos nós, gestores, responsabilidade e inovação. Eu digo para a senhora que como presidente da Comissão de Agropecuária e Água Indústria, a minha grande demanda é o meio ambiente. Hoje pela manhã, junto com a secretária Ana, nós conversávamos sobre a senhora e ela falou, a secretária Marília é uma grande parceira, é uma grande parceira desse conjunto do Estado de Minas Gerais que precisa produzir. Quando eu observei a apresentação da senhora, a senhora relatou que algumas vistorias ficaram prejudicadas devido à pandemia, mas o agro não para. O agro não parou nem um dia nessa pandemia e os nossos produtores, quando eu levo uma demanda da agropecuária, eles me trazem uma demanda do meio ambiente. Então, eu venho nesses, não é um questionamento, mas é até um reforço para que a senhora, ontem eu estava conversando com produtores rurais lá de Carandaí. Carandaí é um celeiro de Minas Gerais. Carandaí está entre os quatro maiores produtores de cenoura e tomate do Estado de Minas Gerais. e ontem conversando com o presidente do Sindicato Rural, o Breno, a quem eu mando um abraço lá de Carandaí, aos presidentes de associação de Pedra do Sino, de Chuí, de Tabuleiro, vários deles aflitos com a questão ambiental. E eu vi na apresentação da senhora o seu compromisso, a sua atenção, mas eu venho aqui pedir, pedir mais uma vez essa atenção e essa flexibilização responsável dentro da sustentabilidade. Nós conversamos demais sobre autorizações de intervenção no ambiente. Essas intervenções, elas precisam ser analisadas à luz do produtor. Às vezes, nós temos o impedimento que seja colocado um pivô de irrigação, porque ali tem uma árvore que não poderia ser retirada. Eles estão preparados para recompor esse impacto ambiental. Então, eu solicito à senhora que continue atenta, que continue entendendo que o produtor, às vezes, não tem voz. E ele, às vezes, até desanima de produzir por conta dessa dificuldade que nós evoluímos muito nesses quase dois anos de governo, mas nós temos a evoluir muito mais. principalmente por conta dessa parada que não estava prevista. Então, eu faço essa primeira pergunta para a senhora, eu tenho uma segunda, relativo ao que nós podemos fazer para evoluir. O que nós podemos fazer para compensar esse tempo de pandemia que estivemos parados. E a segunda pergunta, e até para que a senhora possa falar um pouco mais disso, e eu tenho certeza da satisfação do nosso presidente, deputado Noraldino, de ver tratado aqui, dentro, da secretaria, dentro da discussão dessa comissão do meio ambiente, a questão da causa animal. Eu, como médico veterinário, é uma causa muito especial para mim, e não existe causa animal, não existe controle populacional, não existe proteção animal se não houver educação. Então, esse projeto, um papo animal, eu tenho certeza, sem saber de nada, que certamente tem a mão, o dedo e talvez o braço do nosso presidente, deputado Noraldino, no auxílio e nas ideias sobre isso, que a senhora falasse um pouco mais e estabelecesse para nós a meta, e como nós, parlamentares dessa casa, poderemos cooperar para que a educação, a educação, a consciência da nossa criança, que é o principal vetor de transformação dentro da família, dessa importante causa, que é a causa animal, e dizendo que a educação, ela não é a melhor solução, ela é a única solução, secretário. Então, eu faço essas duas perguntas, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, mais uma vez aqui, eu quero enaltecer o trabalho e a grande cooperação que o deputado Coronel Henrique tem dado ao meio ambiente e também a proteção animal do Estado. Quero agradecer ao deputado Coronel Henrique que ajudou também a todos nós a incluirmos aí, a colocarmos a Secretaria de Meio Ambiente como a secretaria responsável pela implementação das políticas públicas em relação a toda a fauna, inclusive a fauna doméstica. Então, e parabenizar também a secretária Marília, Coronel Henrique, porque, e a Secretaria de Meio Ambiente, está aqui o Malar, o Andres, o Diogo, que compõe esse corpo técnico e parabenizar a secretária Marília como o Coronel colocou, um trabalho muito exitoso quando a coordenação, ela desenvolve um trabalho junto com as crianças. Então, parabenizar e dizer que o Coronel Henrique tem muito a contribuir com a sua, com esse currículo maravilhoso que tem e com a formação de veterinário, é um grande apoiador e um grande parceiro na causa animal. Com a palavra a secretária Marília. Coronel Henrique, muito obrigada pelas palavras iniciais e feliz a nossa coincidência de formação em comum e universidades próximas, inclusive no doutorado no Rio de Janeiro. Eu também sou professora, como você teve a oportunidade de ver no meu currículo, então, também sempre tenho esse tom professoral que acho que realmente a educação não é a única saída para a melhoria da nossa humanidade. Então, é assim que eu exerço também a minha função de educadora. Sobre a questão dos licenciamentos, autorização de intervenção e outorga de direito e os recursos idos, coronel Henrique, sim. A outorga dos nossos atos autorizativos é aquele que menos demanda vistoria de campo. Então, nós, nesse governo, passamos de um passivo de outorga de 25 mil processos, hoje temos um passivo de 7 mil e 800 processos. Como eu mencionei, todo o nosso esforço para a redução do passivo vem ocorrendo desde o início desse governo. Entretanto, sabemos que os nossos desafios ainda são grandes. Quando eu falo da outorga especificamente, porque era minha responsabilidade antes de vir aqui para a secretaria, em que pese todo o nosso esforço e o resultado de 25 mil para 7 mil, 7 mil significa, em média, oito meses de aguardo para autorização de uso de água. Porque nós sabemos o que isso gera de impacto para a vida do produtor rural que depende da água para a sua produção. Então, nós estamos buscando meios de acelerar a conclusão desse passivo. Quero aqui referenciar o Ministério Público que tem sido o nosso parceiro. Inicialmente, no Triângulo Mineiro, o promotor Valera nos propiciou uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia para ajudar a reduzir o passivo. Recentemente, fizemos um convênio também com o Ministério Público na região noroeste, que aportou recurso para a contratação de estagiários. Então, temos, na parte de outorga, essa parceria próxima com o Ministério Público numa visão de que a regularização ambiental é o melhor caminho. Em relação às intervenções ambientais e ao licenciamento, de fato, parte significativa desses atos autorizativos dependem de vistoria em campo. O que nós fizemos, coronel Henrique, nesse período? Nós demos a diretriz para as equipes que preparassem todo o processo de escritório e deixassem pronto para que, neste momento, a gente fizesse uma grande força-tarefa de vistorias. Mas já antecipado todas as análises técnicas anteriores à vistoria. Então, nós estamos, junto com as equipes, o Anderson com a regularização, o Malar com a intervenção florestal, trabalhando nesse mutirão para que esse represamento que houve em função das dificuldades de vistoria fossem superados, sejam superados o mais rápido possível a partir do estabelecimento da onda verde nas nossas regionais. Então, nós estamos tratando com muito cuidado. Eu mencionei, deputado, aqui também, nós estamos já em fase final, acreditamos que ainda no mês de dezembro a gente regularmente o PRA. Então, esse será um grande ganho para o nosso Estado e é uma demanda muito forte da área rural. A partir dos cadastros ambientais rurais, a gente ir para o processo de regularização com o programa de regularização ambiental. Então, esse é um ponto também de avanço para o próximo mês que a gente pretende, em 2021, ter um grande trabalho de regularização dessas propriedades rurais através do PRA. O senhor mencionava a secretária Ana Valentini. A gente tem tido um diálogo muito profícuo. Eu brinco com ela, eu falo, sou menina nascida e criada em Belo Horizonte, apesar de ter avô que foi produtor de leite a vida inteira em Parade Minas, tive a oportunidade de conviver no campo, lá na fazenda dele em Parade Minas, mas a Ana me mostrou uma realidade muito importante. Eu tenho falado muito isso. As incertezas no processo de produção da área agrícola são muito grandes, partindo, inclusive, da água. Se tem água disponível, se vai chover mais, se vai chover menos, e isso traz ao produtor rural uma visão de riscos do seu processo totalmente diferenciada do que a gente tem, por exemplo, no processo industrial. Então, nós temos que, de fato, auxiliar esses produtores a estarem regulares, porque eles são os maiores interessados, como o senhor disse, na preservação, porque a sustentabilidade da produção significa a preservação da água, significa a integração com a qualidade ambiental dentro da propriedade. Então, isso, de fato, que nós acreditamos. Então, essa é a primeira pergunta. Em relação à causa animal, nós sabemos que esse é um tema também muito caro para o nosso presidente, deputado Noraldino. a gente assume, então, a competência da fauna doméstica recentemente, posso dizer assim, estruturamos uma equipe na nossa subsecretaria de fiscalização, mas hoje estamos, inclusive, repensando esse processo, inclusive com a ajuda do deputado Noraldino, de reforçar não só as ações de fiscalização contra maus tratos, mas de educação. Então, hoje nós temos uma área que é uma subsecretaria da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e pretendemos, não só esse programa que eu mencionei aqui, que dialoga com as crianças nas escolas, mostrando a importância do trato animal, combatendo maus tratos animais, falando um pouco do direito animal também, que é muito importante, mas que a gente possa ampliar isso para outras escolas, especialmente dentro das próprias escolas públicas, das escolas estaduais, que são geridas pelo governo do Estado. Então, esse é um tema que a gente pretende remodelar, de fato, a partir do próximo ano para ampliar. Não temos ainda as metas estabelecidas, mas, em breve, reportarei ao senhor as nossas metas em termos de abrangência de crianças que pretenderemos alcançar. Obrigado, secretária Marília. Eu passo as palavras para as suas considerações finais ao deputado coronel Henrique. Obrigado, senhor presidente. Secretária, eu não poderia, nessas considerações finais, deixar de repetir o que eu disse ontem para o secretário de Saúde, o doutor Carlos Eduardo, para a secretária Ana, e para a senhora formando o tripé, o tripé da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental. Essa pandemia, ela trouxe à baila a relação indissociável que existe nessa integração dessas saúdes. E eu sempre cito que a grande hipótese mais aceita pelo mundo inteiro é da origem dessa pandemia naquele mercado de animais vivos em Wuhan, na China, justamente pela falta de uma consciência de uma política de saúde única. O mundo inteiro vai ter que reformular suas práticas, o mundo inteiro vai ter que reformular suas políticas e as suas legislações. Eu ontem comentei que alguns países da África, por graçar entre a população zoonoses, doenças comuns aos homens e aos animais, já tomaram essa iniciativa há mais tempo. de haver uma fusão de ministérios. Não existe mais o Ministério da Saúde e o Ministério da Agropecuária, existe o Ministério da Saúde Única. E eu apresentei um projeto de lei nessa casa, um programa de incentivas políticas públicas de saúde única no Estado de Minas Gerais e lanço a senhora. nessas minhas considerações finais que dê os braços à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Agropecuária, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para levar para a prática, talvez em projetos pilotos, talvez identificando ações que sejam comuns às três áreas para que deixe de existir, secretário, às vezes o diálogo que, ah, isso não é atribuição minha, isso é atribuição da saúde. Não, isso não é atribuição minha, isso é atribuição do meio ambiente. Eu digo que nós, como parlamentares, como responsáveis por dar voz e fiscalizar as ações do Executivo, quem está lá no dia a dia executando, fica talvez difícil enxergar novas práticas. Então, é como contribuição dessa casa que vocês levantem essa bandeira, levantem essa bandeira que é uma bandeira do futuro da nossa gestão. Se não tratarmos com responsabilidade o mundo como tendo uma saúde única, nós enfrentaremos no futuro os mesmos problemas que estamos enfrentando no dia de hoje. Por uma Minas Gerais mais forte, por uma saúde única, eu parabenizo a senhora e desejo muito boa sorte na condução da sua gestão. Muito obrigado, muito obrigado, presidente Noraldino. É uma honra poder estar aqui nessa Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão irmã da Agropecuária e Agroindústria, especialmente por ser conduzida por um presidente que, mais do que uma missão parlamentar, ele tem uma missão de vida, essa defesa dos animais, aqueles que, lá na minha terra infância, eu escolhi estudar e defender e ser médico veterinário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Parabenizando pelo seu grande trabalho, pela grande parceria que tem feito, principalmente aí na defesa do meio ambiente e na defesa dos animais. Ressalto aqui a importância do seu mandato para essas causas tão nobres no Estado e já colocando aqui, muito bem lembrado aqui, sobre esse conceito que hoje domina o mundo, que é o conceito da saúde única, a indissociação da saúde humana com a saúde ambiental e a saúde animal. Lembrando aqui sobre a pandemia, onde possivelmente nasceu essa triste pandemia, eu fico lembrando ainda das cenas que nós vivenciamos hoje ainda no triste mercado central da cidade de Belo Horizonte. O único mercado central que ainda convive com essa atrocidade e com esse risco à saúde pública que é o comércio de animais vivos no mercado central. Uma tristeza que eu acredito que as autoridades ainda colocaram fim nesse absurdo que nós convivemos ainda no Estado de Minas Gerais. Infelizmente, num dos grandes marcos culturais da nossa cidade, do nosso Estado, que é o mercado central. Triste ver aquelas, as cenas que nós vivenciamos hoje ainda no mercado central. E, como eu disse, secretária Marília, eu queria finalizar, passar primeiro, mudar um pouquinho e passar primeiro para os colegas parlamentares, mas eu quero finalizar colocando duas, dois questionamentos, mas, inicialmente, solicitar a todos os deputados dessa casa. Está aqui o nosso diretor do IEF, Antônio Malar, que nós trabalhamos muito no ano passado, junto com a secretária Marília. Nós temos um grande problema que a Assembleia tem que se posicionar ainda esse ano, que é um projeto de lei de minha autoria, o projeto 2100 de 2020, que autoriza o Estado a contratar brigadistas para prevenir e controlar os incêndios nas unidades de responsabilidade do Estado. Volto a chamar a atenção dos colegas parlamentares, chamar a atenção para esse fato. Já conversei com o deputado Dalmo Ribeiro e com os presidentes das outras comissões, da Comissão de Administração Financeira, para a necessidade de nós aprovarmos esse projeto ainda esse ano, para que o Estado possa contratar os brigadistas para a prevenção e o combate aos incêndios nas unidades de responsabilidade do Estado. Volto a dizer, hoje o Estado estaria impedido de contratar, é o último ano que o Estado tem permissão para contratar, então, o ano que vem, se esse projeto não for aprovado, o Estado está impedido de contratar brigadistas, que são aí os grandes controladores que trabalham a prevenção e o controle dos incêndios. Então, esse projeto é importante, nós destacamos que a contratação dos brigadistas, a contratação de um número de brigadistas está no comitê pró-brumadinho, nesse acordo da Vale, porém, o acordo ainda não foi finalizado, esperamos que ele possa ser finalizado ainda esse ano, mas nós não podemos ficar na mão desse acordo para que o Estado tenha condições de contratar os brigadistas. O que está em jogo são as nossas unidades de conservação, sob a responsabilidade do nosso diretor, diretor do IEF, Malar, então, volto a chamar atenção e peço apoio de todos os parlamentares para que nós possamos aprovar esse importante projeto ainda esse ano. eu quero fazer aqui, secretária Marília, duas ponderações que são de extrema importância, uma parte delas já foi colocada aqui pela nossa querida deputada Laura Serrano, são duas perguntas, a primeira é quais são as ações que a Semar tem tomado para que os prestadores de serviços de esgotamento sanitário do Estado ampliem o serviço de tratamento de esgoto, e a segunda, como está a regularidade do abastecimento público de água nos municípios do Estado. Então, são duas perguntas importantes que eu solicitaria que a secretária de Estado pudesse discorrer sobre essas duas importantes perguntas. Bem, obrigada, deputado Noraldino. Reforçar a questão da importância do projeto de lei de contratação temporária para a viabilização dos contratos temporários de brigadistas, então, trazendo alguns números de informações, nós temos atualmente cerca de 260 funcionários do Instituto Estadual de Florestas que apoiam essa ação de combate a incêndios florestais no período crítico de incêndio. Esse ano nós contratamos 265 brigadistas que são contratados especificamente para o período de incêndios florestais, então, essa contratação temporária ela dobra nossa capacidade de lidar com os incêndios florestais e dizer aqui a importância em função, nós temos observado as questões climáticas, os períodos de estiagem sendo mais prolongados e isso, de fato, tem um impacto na questão dos incêndios florestais. Esse ano nós tivemos 32 mil hectares de área queimada dentro das unidades de conservação para uma média histórica de 29 mil. Nós vimos na mídia em todos os momentos em que pese todos os nossos esforços, não só nossos, do IEF, mas também dizer do corpo de bombeiro, da polícia militar, da polícia civil, que tem nos apoiado também no processo investigativo pós-incêndio florestal, mas essa capacidade ampliada com os brigadistas temporários é fundamental para a gente reduzir os nossos índices e indicadores de área queimada dentro das nossas unidades de conservação. Então, reforçar aqui a importância desse ponto que o senhor levantou. Bem, em relação ao saneamento, vou mencionar primeiro sobre a questão do esgotamento sanitário. A deputada Laura Serrano mencionou que hoje o Estado tem cerca de 40% do esgoto tratado. Qual é a grande questão que hoje está em pauta e que, em breve, nós traremos aqui para a Assembleia uma proposta e vamos precisar do apoio de todos os deputados nesse processo. O Marco nos dá um ano para apresentar uma modelagem regional do nosso Estado para prestação de serviços e saneamento. E essa modelagem regional tem exatamente o objetivo de agregar municípios que são mais atrativos do ponto de vista econômico com outros municípios que não são tão atrativos do ponto de vista econômico, mas que o nosso foco principal é a universalização, mas para a atração de investimentos privados, esse é um ponto muito importante para que a gente mude a realidade histórica do saneamento no nosso Estado, a gente possa viabilizar. Então, hoje o governo do Estado e não só a SEMAD, mas também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Infraestrutura tem trabalhado primeiro nas premissas que serão estabelecidas para essa modelagem, para a definição dos blocos regionais previstos no marco regulatório de saneamento, para a partir daí termos a condição de iniciar um processo de chamada do capital privado através dessa grande integração com os municípios, que são, inclusive, os detentores da titularidade do serviço. Bem, hoje nós temos a nossa companhia estadual de saneamento, a Copasa. A Copasa tem cerca de 700 municípios com sessão de água e esgotamento sanitário cerca de 300 municípios. Então, esse é um outro ponto que o Marco traz. a partir de agora, o Marco fala da necessidade de prestação de serviço concomitante de água e esgoto. Nós não podemos deixar o esgoto para trás, como historicamente foi deixado. E um ponto muito importante está aqui, deputado Noraldino, nesse momento de pandemia, uma das primeiras medidas do governo do Estado foi determinar não cortar água daquelas pessoas que não tivessem capacidade de pagar a sua tarifa nesse momento em função de todo o impacto econômico que a pandemia gerou. Então, isso foi determinado à Copasa, à Arçai, que é a nossa agência reguladora de água e esgoto, teve um papel fundamental nesse processo. Então, nós acreditamos que nos próximos anos, o Marco já nos dá o nosso limite de 2033, que a gente possa universalizar o saneamento em todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, secretária Marília. Eu vou colocar agora os requerimentos. Nós passamos à terceira fase da aula do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presença informa os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia Fiscaliza serão apreciados nessa fase sobre a mesa requerimentos, três requerimentos. Um requerimento do deputado Coronel Henrique, o deputado que ele subscreve requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências, pedido de informações sobre planejamento do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, com vista à redução do passivo de processos de fiscalização e regularização ambiental suspensos durante a pandemia. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre a programação das ações do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos para recuperação e preservação das nascentes em 2021. E último requerimento, deputado Gil Pereira, requer que seja encaminhada à SEMAD pedido de providências para garantir a celeridade das análises do processo de licenciamento de empreendimentos geradores de energias renováveis, em especial a solar fotovoltaica. Em votação aos requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados, deputado Gustavo Santana, deputada Laura Serrana, substituindo aqui, deputado Raul Belém, eu indago os deputados como votam, deputado Carlos, Gustavo Santana, senhor presidente, deputado Gustavo Santana, vota sim. Deputado Laura Serrana, voto sim, senhor presidente. Voto sim, aprovados os requerimentos apresentados nessa comissão. Eu indago os parlamentares se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Indago a secretária se tem alguma consideração final. passa as palavras aqui à nossa querida secretária Marília para suas considerações finais. Bem, eu queria, de fato, agradecer deputado Noraldino, presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, todos os deputados que estiveram aqui hoje pelas relevantes contribuições que trouxeram as nossas atividades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Dizer também que todo esse esforço, todos os resultados que nós já entregamos nesse governo e também iremos entregar nos próximos anos, é um trabalho de equipe, então, eu queria referenciar aqui o meu colega Antônio Malar, diretor-geral do IEF, o Anderson, nosso subsecretário de regularização ambiental, o Diogo, nosso subsecretário da área administrativa, os que não estão presentes aqui também, o Rodrigo Franco, nosso subsecretário de saneamento e gestão ambiental, referenciar o César, nosso subsecretário de fiscalização, referenciar o Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que me sucedeu, e referenciar o Renato Brandão, o nosso presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Agradecer a todos pela parceria até esse momento e a parceria que continuaremos juntos no próximo momento. Cumprimentar a todos os deputados e agradecer mais uma vez, deputado Noraldino, essa oportunidade. Muito obrigado, secretária Marília, ao nosso subsecretário Diogo, ao secretário, ao diretor do IEF, Malar, ao subsecretário Anderson, parabenizar pelo trabalho e equipe que tem feito. eu esqueci da secretária executiva, Ana Carolina Miranda, se eu esquecer dela, Ana Carolina, é uma fiel escodeira que me acompanha desde 2007, talvez os mais próximos a gente esqueça, deputado, é porque estamos tão próximos, mas, de forma alguma, poderia deixar de citá-la aqui também. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, parabenizo, secretária, pelo trabalho, de equipe que tem desenvolvido. O nosso governador Zema, por várias vezes, foi citado aqui pelo trabalho, pela escolha de ter escolhido dentro de tudo, dentro de vários candidatos competentes e habilitados a assumir essa parte de ter escolhido pela sua também competência técnica. Então, deixo aqui essas considerações, reflito aqui as palavras dos deputados, parabenizo, essa grande credibilidade e confiança é um grande desafio. Nós temos que fazer mais, não é, Marília? Então, eu tenho certeza que essa Assembleia, em nome de todos os deputados, estão aqui à disposição para auxiliar toda essa equipe para desempenhar o melhor trabalho. E, volto a falar o que eu iniciei na Assembleia Fiscaliza. A Comissão, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, aqui, representada pela Marília e pelo Corpo Técnico, está apresentando aos deputados vários projetos em relação ao meio ambiente nas diversas áreas, para que os deputados possam abraçar, e cada um de nós, ajudando um pouquinho dentro das suas emendas parlamentares, eu tenho certeza que nós podemos contribuir muito para melhorar a gestão e a implementação de projetos para o meio ambiente do Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convidada, a secretária Marília, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, minha querida deputada Laura Serrano. Obrigada. 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 Obrigada.